Aqui se ouviu falar absurdos. Nós chegamos a 15.300 casos. Então, um homem de 30 anos foi a tal da festa de Covid. E as palavras que ele disse logo antes de morrer foram. Nós já tínhamos aberto tudo. Enquanto aqui na Flórida estava tranquilão, lá em Nova York. 53 dos hospitais dos hospitais têm chegado a capacidade de ICU. Quando viram que abriram os parques, então, isso foi monitorado pelo celular das pessoas. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. O vídeo de hoje vai ser para responder uma pergunta que as pessoas têm me feito ultimamente. Como está a situação do coronavírus aqui na Flórida? E se é verdade o que falam que está tão ruim? A resposta curta para essa pergunta é sim. Eu vou dar uma geral, então, sobre como está a nossa vivência aqui. Como estão sendo as nossas coisas. E eu vou mostrar também alguns dados. Eu moro na Flórida. Então, é o estado que eu vou focar mais. Embora eu leia muito sobre notícias, desde que começou isso, eu fico todo dia lendo, sou viciada em ler notícias. Então, eu tenho acompanhado os números todo dia. O estado tem um plano de três fases de reabertura. Nós estamos na fase 2, então. Cada fase segue uma progressão. Nós tínhamos chegado até, assim, avançado bem na fase 2. Só que agora nós regredimos um pouco. Eu vou mostrar aqui um mapa para vocês, então, bem rapidinho. Só para mostrar como está a situação geral dos Estados Unidos em relação às fases de reabertura. Aqui, então, estão todos os estados dos Estados Unidos. O azul mais escuro é os que já estão reabertos. O azul um pouquinho mais claro que está reabrindo. Esse rosa é que está parado, em pausa. E o laranja é que está voltando quanto a progressões que já haviam sido feitas. No caso da Flórida, nós já tínhamos aberto tudo, inclusive bares, igrejas, até os parques temáticos estão abertos agora. Com algumas adaptações, algumas, não muitas. Mas o que o governador aceitou voltar, dar um passo atrás, foi em relação à venda de bebidas alcoólicas em bares. Então, esse foi o passo atrás. Porém, ele é meio resistente a isso. Inclusive, uma decisão que ele nunca tomou, que as pessoas até me perguntam e acham estranho, é sobre o uso obrigatório de máscara. No Estado, ainda isso não ocorreu. Porém, ficou com os condados. Inclusive, até algumas empresas estão tomando essa decisão. Então, no condado de Orange, que é onde fica Orlando, onde eu moro, só foi obrigatório agora em 20 de junho. Mas não é todo o Estado que tem uso obrigatório de máscara. Quanto ao comércio, muitas das empresas grandes estão exigindo que, para acessar as lojas deles, se use máscara. Eu vou mostrar agora um gráfico para vocês sobre a progressão dos casos positivos na Flórida. Esse é um gráfico antigo que eu publiquei no Instagram. Se vocês não me seguem ainda, sigam lá, arroba lares e lugares, que lá eu mantenho as informações atualizadas. Esse aqui, então, é um pouquinho depois do meio de junho. E eu marquei aqui, por curiosidade, as ações que foram tomadas no Estado e as datas. Então, como eu disse, isso aqui vai até um pouco depois do meio de junho. Aqui começou o toque de recolher, que eles chamam aqui de curfew. O curfew foi das 11 da noite às 5 da manhã e começou no dia 20 de março. Depois disso veio a stay at home order, que foi a ordem pública de ficar em casa, que durou até o início da fase 1. E depois, então, veio o lockdown total, que nós só podíamos sair para ir no mercado, ir na farmácia, só o que fosse estritamente necessário. Já antes do toque de recolher, as pessoas já começaram a ficar em casa por conta. Isso foi monitorado pelo celular das pessoas. Foi observado que elas ficavam mais em casa, já estavam começando a se recolher, antes mesmo da ordem. Aqui em casa, a nossa quarentena, que já é mais do que centena, nós começamos o dia 14 de março. Meu marido estava aqui, estava de férias, tinha vindo visitar nós e nós ficamos em casa mesmo. Não pudemos sair muito. Bem, mas voltando àquele gráfico mais antigo... Ele de início aqui estava subindo com tudo, mas deu uma segurada. Quando chegou a fase 1, ele mais ou menos se manteve. E depois da fase 2, começou a subir. Teve uma tendência a subir. Como o número de positivos normalmente é considerado de duas semanas para trás, Esse aumento aqui se deu durante a fase 1 de reabertura. Aqui tinha menos de 3 mil casos, nesse máximo aqui. Agora eu vou mostrar os dados do dia de hoje, como nós estamos aqui. Esse pontilhado aqui é a projeção do gráfico de cima. Era na data que estava no gráfico de cima. Aqui dá para ter uma ideia de como o gráfico se movimentou. Nós chegamos a 15.300 casos uma semana atrás. E eu vou mostrar agora em comparação com Nova York, porque o coronavírus chegou com tudo para cima de Nova York nos primeiros dias. Embora a Flórida e Nova York tenham tido o primeiro caso no mesmíssimo dia, 1º de março. Esse foi o caso de Nova York, então. Ele já chegou com tudo aqui. Eles tinham hospitais de campanha que não estavam dando conta. Eu me lembro que eu lia sobre profissionais de saúde apavorados, que chegavam em casa esgotados. Alguns largaram a profissão. Estava assim, ô caos! Olha o comparativo dos dois gráficos, então. Enquanto aqui na Flórida estava tranquilão, lá em Nova York estava o coronavírus bombando. E depois a situação se inverteu. Eu vou tentar não fazer lá muitas análises, porque afinal a progressão do número de casos depende de vários fatores. E aqui eu não estou considerando todos eles. Bom, mas essa é a situação de hoje, então. Os últimos dados nós tivemos 12.478 casos em 24 horas. O governador de início queria que as crianças voltassem para a escola presencialmente. As escolas do condado de Orange solicitaram para que fosse permitido uma terceira opção, porque na verdade aqui já tem duas opções. Tem totalmente online, sempre teve, antes do coronavírus ainda, e tem a presencial. Então eles pediram para que fosse feita uma terceira opção, que seria mais ou menos como estava antes, só que melhor adaptado, mais planejado. Então a criança tem um vínculo com a escola, porém ela fica estudando em casa até as coisas se ajeitarem. Tem muita gente aqui que eu vejo, inclusive depoimentos de pessoas que acham que porque começaram as fases de reabertura, as coisas estavam voltando ao normal. Quando viram que abriram os parques, então, pensaram, vida normal! Muitas pessoas não se informam e acham que porque está aberto, tem que sair e está tudo liberado. Eu vou ler então um depoimento de um grupo que eu participo, não vou identificar a pessoa, óbvio, mas é de uma mãe tentando alertar as outras. Meninas, vou colocar o meu post aqui na intenção de alertar e informar vocês. As coisas aqui em Orlando voltaram ao normal, a quarentena acabou. Praias, restaurantes, shoppings, baladas, parques, vida normal. Nós acompanhamos a vida normal e todo o cuidado que tínhamos antes na quarentena relaxamos, porque afinal tudo está voltando ao normal. Em todos os lugares usávamos máscara, álcool e gel, mas já não desinfetávamos os sapatos e as compras. Ah, já acabou, está tudo normal. Erro meu, erro nosso. Estamos com Covid. Acreditamos que a quarentena deveria acabar, acreditamos que a vida poderia voltar ao normal. Fomos a parques, praias, restaurantes e com máscara e álcool gel o tempo todo não adiantou. Fiquem em casa, quem puder, fique em casa. Aqui em Orlando, em São Paulo, em todo lugar, fique em casa. A vida ainda não voltou ao normal. E essa semana os casos aumentaram na Flórida e infelizmente minha família está nessa porcentagem. Essa mensagem foi deixada há dias atrás, foi logo que os parques começaram a abrir. Eu fico pensando assim, quem sou eu na ordem do dia pra dizer o que as pessoas devem fazer? Mas se vocês querem saber o que eu penso, eu concordo com esse final dela ali. Se puder, fique em casa. Claro que eu entendo que tem pessoas que tem que sair pra trabalhar, então vamos deixar essas pessoas saírem. No meu caso, por exemplo, eu tô em férias, eu não pude voltar pro Brasil por causa da pandemia. Então eu tô em férias aqui, em Orlando. Eu não tenho que sair pra trabalhar. Então eu acho que eu tenho mais é que ficar em casa sim. E isso se trata de proteger não só a nós, não só a mim, aos meus filhos. Se trata de proteger as outras pessoas também. As pessoas que precisam estar no mercado trabalhando, ou as pessoas que estão lá comprando no mercado e que estão cuidando de uma pessoa que tá no grupo de risco. Então eu acho que eu que posso ficar em casa, tenho que ficar em casa. Porque se eu sair pra ir pra restaurantes, ou pra ir pra parque, ou pra uma festa cheia de gente, eu posso pegar o vírus. Posso até não ter sintomas. Mas aí eu vou no mercado depois fazer compras e vou infectar uma pessoa que tá lá fazendo compras pra uma pessoa idosa, ou pra um diabético, ou pra alguém do grupo de risco, que pode pegar a doença e pode ter sequelas graves. Como eu disse, eu não sou ninguém pra dizer o que os outros devem fazer. Eu tenho consciência disso, mas essa é a forma que eu achei pra contribuir com a minha parte nesse caos todo. E se ouviu falar absurdos? Teve um caso que eu li no Texas de festas de Covid. Alguns jovens se reuniam pra fazer uma festa com uma pessoa que era positivo pra ver quem se contaminava. Vou mostrar aqui a reportagem pra vocês. Tá no New York Times. Então, um homem de 30 anos foi a tal da festa de Covid. E as palavras que ele disse logo antes de morrer foram Eu acho que eu cometi um erro. Eu pensei que isso fosse um hoax, mas não é. Um hoax é aqueles boatos que criam pra enganar as pessoas. Então ele achava que isso fosse uma brincadeira. Ou sei lá, uma criação, não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Aqui, perto de Orlando, eu li que casas de férias estão sendo alugadas pra fazer festas. Com esses números. Eu sou Manuel Borróquez, em Florida, onde massivas bloco-parties, como essa, sendo rompidas por polícia, perto de Orlando, estão se alimentando preocupações sobre a crise da Covid. Nesse momento, a coisa tá meio feia, sim. Os hospitais estão chegando perto da lotação. Então eu acho que agora seria a hora de ficar mais quietinho do que nós ficamos lá no início ainda. Então, se quiser um conselho meu, não só pra quem mora aqui, mas pra quem mora no Brasil também, em qualquer lugar do mundo, no meio dessa pandemia, é, se puder, fique em casa. Usa máscara. Tenta manter o distanciamento social. Eu sei que é péssimo ficar em casa. Ninguém aguenta mais. Nem eu, que adoro ficar em casa, tô aguentando mais. Tô com saudades de ir pra algum lugar e ter vida normal. Porém, agora não é o momento. Procurem se informar bem, pra ver como tá a situação do lugar onde vocês moram, e seguir as orientações. Bom, por hoje era isso. Me digam aqui embaixo o que vocês pensam disso tudo. Se vocês sabiam que tava nessa situação. O que vocês acharam. E se não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E também lembra de avaliar o vídeo. Se gostou, deixa um like. Tchau, tchau.